Olá pessoal Jotu, para mais um vídeo de Istanbul Guys, eu sou o Lucas Rodrigues, eu estou aqui com o meu papai! E aí galera, tudo bem com vocês? E nós vamos ensinar como comprar a gema! Para que você quer comprar a gema mesmo, filho? Para ativar o Istanbul Pass! O Istanbul Pass, é! Sim, mas aí eu vou ganhar uma rasteira! Nós vamos ganhar todo, todinho, completo, né filho? Sim! Quanto que é para ativar aqui? É, 1.200 gemas! 1.200 gemas, vamos clicar aqui, quero ver, quero comprar já! E deseja ir à loja para adquirir dinheiro? Sim! Vamos! Aqui vem! Quanto que é? 1.200, né? É o pacote de iniciante! Então nós vamos no pacote de iniciante, filho? Sim, mas é de 1.400, ainda vai sobrar! Vai sobrar um pouquinho de gemas! E ainda sem anúncio, que bom! E vai ficar um mês sem anúncio, será que é para sempre sem anúncio ou não? Vamos ver depois, né? Sim! Vale a pena comprar outro ou não? Não! Não, né? Ó, 27 reais, só 1.600, vale a pena usar aqui mesmo, é melhor! Sim, né? Ainda tem menos anúncio! E não tem anúncio! Vamos clicar aqui para ver? Sim! Vamos lá, clicou! O que é que nós temos que fazer agora, galera? Ou a gente paga com o Mercado Pago, com o Mercado Pago a gente pode adicionar o dinheiro lá no Mercado Pago, você faz uma conta no Mercado Pago, adiciona o dinheiro lá, né? Gera ou com boleto, ou via transferência, e aí depois você vem aqui e já compra com um clique. Ou você adiciona outras formas de pagamento, como cartão de crédito, ou boleto bancário, ou você tem um cupom também, entendeu? Eu, como eu tenho já dinheiro lá no Mercado Pago, eu vou por aqui mesmo, eu vou aqui no Mercado Pago comprar com um clique no Mercado Pago. Cliquei aqui no Mercado Pago, eu vou colocar a minha digital, que eu já tenho cadastrado aqui no celular do Lucas Rodrigues. Sim! E vamos ver quanto dinheiro eu tenho, ó. Ih, já pagou já, tá vendo? Eu já tinha dinheiro lá. Que perigo! Oba! Já tem, 1415. Nossa, galera, que perigo! Eu nem vi que tava vinculado a minha conta do Mercado Pago no celular do Lucas. Ele poderia ter gastado sem ter... Quando vocês verem isso, galera, vocês têm que vir e tirar, viu? Porque senão o seu filho vai lá e usa o dinheiro. Você tem que desvincular depois, senão acaba com só a grana se tiver lá. Compra realizada. Vamos ver o que nós vamos comprar, filho? Olha, agora, olha o que tem mais aqui, mais promoção. Já veio, vamos voltar lá? Sim. Ai, meu Deus, essa parte aqui que eu vou... Ativa o... Olha, olha, olha. Está bom. Vamos começar essa daqui? Vamos. Ah, não, não, de lá. Vamos lá de novo. O que você vai ganhar? Épico Melhor. Nossa, vamos ver qual que é essa Épico Melhor. Épico Melhor. Olha. Ah, é? Já vali. Olha, Épico... Já vou equipar. Photoshop, olha que da hora. Resgatar 100 gemas. Nossa, 100 gemas já? Sim, pai. O que é esse outro aí? Esse aí é a animação para quando ganha, sabe? Ah, quando ganha, fica dando essas dancinhas. Agora. Mas... Mas... Raro Melhor. Raro Melhor, hein? Qual que vai ser a skin mais legal que ele vai ganhar hoje, hein, pessoal? O que você vai achar? Olha, Épico também. Eu vou equipar. Você não tem nenhuma lendária, né, filho? Não. Será que vai ter uma lendária? Uma emote... Uma emotezinha. Você não tinha nenhum emote, né? Não, eu tenho. O lendário, que cor que é? É amarelo. Ah... Olha. Um raro, um elfo. É o elfo. Pegadas... O que que é as pegadas? Ah, só as bolinhas agora de sabão, né? Não é aquele raro. Sim. Épico... Épico lendário, lendário, lendário... Uh, quase. Nossa. Stumble Jam. Ah, eu quero. Ó, papai, ainda bem que essas fichas de Stumble aqui vai ajudar muito. Vai bastante. Qual que agora é um... Agora é o melhor. Lendário, lendário, lendário. Olha a verdinha. Tá bom. Vai ser legal, hein, Tio? Schwamp Esqueleton. Esqueleton. Qual que é a cor mesmo do lendário que você falou? É... Amarelo. Não, por um no meio. Por um no meio. Nossa, que dó. Sem gemas. Tem 400. Mais uma... Mais um emote. Mais uma animação. Animação. Tem animação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo menos uma épica. Olha, dá hora essa épica. O Máximos. Outra animação. Animação. De novo. Lendário. Lenda. Cadê o lendário? Não, não pode, papai, porque vai vir. Vai vir? Não, não vai vir. Não vai vir? Então tá bom. Se você torcer. Tá, então não vou torcer, então. Não torce por nada. 400 e 15 já. Não torce por nada. Por nada? Nossa, queria pelo menos a galinha. Quer pelo menos a galinha. A chefezinha. Nossa. O Máximos aí, ó. Máximos? Não entendi, não, isso aqui. Ué, aquele gladiador lá. Olha. Ah, duplicada. Aqui, ó, converte. Ah, é, ó, galera. Dez fichas estampou. Ó, dez fichas estampou. O que dá pra comprar com as fichas estampou? Dá pra comprar as fichas, é épica ou melhor. As skins. As skins, né? Tem gemas. Tem 500. Boa. Olha o melhor. Olha lá. Nossa. Duplicado. Duplicado, bom. Converte. Dez gemas. Muito, né? Depois vai dar muito... Pegadas de fogo. Olha que da hora. Para o melhor. Pelo menos um pinguim. Ó, que legal. Willy... Willy... Penguin. 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 Mas dá coisa pra comprar outro passe depois, hein? Sim. Ué? Pega as estrelas. Ah, tá bom. Convertei. Mais dez. Nossa, gente. Não tá vendo nenhuma lendária. Já tá acabando. Tá acabando já? Sim, mas ainda bem, né? Eu acho que vai vir alguma coisa. Ó, dois amarelos passaram ali. Ah, não. Já tem. Já tem esse? Olha, 15. Isso aí duplicou 15, né? Sim, é porque é épico. Ah, com a época é 15. Entendi. Especial. Olha, agora... 170. Dá pra comprar, não dá? Sim. Vamos comprar. Vai comprar? Olha, aqui, ó. Já pra adiantar aqui. O que é? 175. Aí ganha cinco. Dessas aqui. Ah. Já vai direto, já. É rápido. É rápido. Certo? Hum. Ai. Aí. Uh. Ai, ai. Ganhou. Ganhei. Malendária. Olha. Vai equipar a lendária? Ainda eu vou comprar algumas. Vai. Você não vai ativar o prazo do próximo mês, não? Depois você pensa mais. Deixa. Vai na febre, né? Vamos ver. Vamos ver. Tem mais coisa do prazo ainda, né? Você vai equipar. Mais arco. Nossa. Olha a sua primeira lendária. Eu vou equipar esse. Minja cai. Emotes. Eu vou... É lógico, né? Que eu vou colocar. Vou colocar no... No... Nesse aqui. Ah, esse é emote ainda, né? Não é rasteira ainda. Ainda. E a dancinha? E a dancinhata. Ah, não. Esse aqui, ó. É desses aqui, ó. Ah, tá. Legal, hein? É bom que você colocar esse aqui, ou você tá dormindo lá. Coloca no... Na caveira. Ah, não sei. Eu vou colocar no light. Legal. E as dancinhas? Animações. Essa aqui. Tem essa. Essa é legal, hein? Essa aí. Qual? Essa aqui? É. Essa. Não, essa aí. Não, eu acho que o mais legal... Pegada. Eu gosto... Ah. A de fogo. Hum... Da hora, hein? Olha, a de brilho que eu tava usando. Certo. E a de bolha. Bolinha de sabão. O mais legal é de fogo mesmo, eu acho. Sim, é de fogo, que eu já tô. Boa! Tem mais coisa no Paz lá ainda, não tem? Não, papai. Acabou o Paz já? Acabou. Ah, não era rasteira, era emote só, né? Era. Não, papai, é rasteira só. Você tem rasteira? Então nós vamos... Ué, papai, agora, né? Então nós vamos jogar? Sim. Papai, eu acho que você vai comprar só duas skins, agora é o melhor. Duas. Você vai comprar? Duas. Ah. Ah. Essa aqui, ó. Tá bom. Já entrei. Compre. Gaste, filhão, gaste. Entrei no... Papai, olha, assiste. Ah, não, ganhei uma repetida. Que ruim. É bom que você junta dinheiro, eu treino outro negócio lá, né? É. Ah, pelo menos eu quero uma repetida. Vou comprar mais uma. Compra, fica. Vai, gasta tudo esse seu dinheiro aí, né, meu? Mas vale um gosto que um dinheiro no bolso? Ah, é. Então eu já vou já gastar tudo. Sim. Vou gastar tudo. Coloca naquele negócio. Olha! Eita! Eita! Nossa! Essa é topo, hein? Eu sabia que eu tinha que comprar mais. Essa é verdade. Coloca pra... Puxa a faquinha pro lado lá pra... Não, papai, só... Papai, só que ganha cinco se comprar. Aí vai mal o carro. Ainda bem, aí eu compro. Aí, ó. Nós vamos comprar essa aqui. Épico ou melhor. Ah, tá bom. Samurai. Nossa, você tem muita skin, hein? Sim. Isso que é bem legal. Hey! Você tem muita skin, meu. Cada dia você pode usar uma roupa de uma skin diferente. Vamos lá jogar? Vou comprar essa aqui também. Eita, mano. Até gastar tudo. Gastador você, hein? Amarela. Bora lá. Ó, já criei o grupo aqui, já. Papai, eu vou personalizar. Vai com a sua caveira nova? Caveira. Caveira azul. Nossa, a caveira é o motoqueiro fantasma. Caveira com solta-fogo. 48053. Bora lá. O motoqueiro fantasma. A caveira de fogo. Yes! Olha só a diferença de caveira. O Papai é o dry bones. Sem cor, é branco. É peladinho. É branco. E a minha é vermelha. Nossa, a caveira. Papai, eu vou usar rasteira. Vou usar rasteira? Quero ver se dá uma rasteira em mim depois, hein? Você tá lá na frente. Papai, eu vou usar... Deixa eu ver a rasteira. Aqui no meio. Papai, é melhor usar aqui no meio. Entendeu? Sim. Aí, Papai, só quando... Quando ninguém quer sair, sabe? Ó. Ixi, caiu. Ó, Papai. Ah, eu queria usar rasteira. Ó, tem um cara que tem também a caveira igual a sua. Ó, Papai, eu vou usar. Eu vou usar aqui no final. Eu vou usar aqui no final. Ixi, morri. Ah, usei. Usou? Nossa, mas eu sou muito ruim. Eu nem me classifiquei. Sou muito ruim de usar rasteira. Eu fiquei olhando... É? Eu fiquei olhando as caveiras vermelhas. Só tem três, quatro caveiras vermelhas aqui, ó. Duas. Uma caveira vermelha morreu. Nossa Senhora, eu não sou péssima em usar rasteira. Ah, você vai treinando depois, né? Sim. Bora lá. Qual que vai vir? Podia vir aquele dos laser, pra você usar com rasteira. Sim. Ou esse é aquele lá do... Aí. Pelo menos essa parte aqui atrapalha muito quando dá uma rasteira. É, né? Uhum. Demora um pouquinho, tá vendo? Pra recuperar? Uhum. Tem uma rasteira aqui no ar. Au. Viu? O que eu fiz? Aconteceu alguma coisa, eu não ri direito. Vem, papai, eu dei rasteira. Caiu. Caiu. Tô ficando o melhor desse negócio. Gostei desse. Nossa, era o último. Era o último. Nossa, que raiva. O cara deve ter ficado, meu. Você derrubou o cara. Aqui é a única caveira vermelha. Nossa, você deu a rasteira no cara e ganhou. Eu amei agora essa rasteira. Nossa, o cara deve ter ficado muito contente, hein, meu? Ainda perdeu a classificação e tava na frente. Falou, vou ganhar dessa caveirinha aí. Pum. Rasteira. Esse mapa também é bom pra derrubar. Esse é o último já, né? Meu Deus. É. O último. Só tem vocês. Nossa, nunca foi o último. Nessa, sabia? Aí eu vou esperar pra dar uma rasteira nessa. Olha, olha aqui, ó. Ó, papai, eu vou dar nessa galinha aqui, ó. Ah, mano. Só a galinha. Ela acordou. Vai lá no meio. Vai lá no meio da rasteira neles, ó. Uma rasteira. Ai, mano. Vira. É, papai, eu vou, eu vou focar. Esse aqui, ó. É. Eu vou focar. Aí, olha. Ele queria ainda me dar um soquinho. Ai, mano. Ai, muito. Aí. Ai, seu. Te deu uma rasteira? Cuidado pra você não cair, hein? Dá uma rasteira e cair, hein? Agora tá tudo quebrado. Cuidado, hein? Mira mais nas bombas aí do que nos caras, acho, agora. Ah, queria derrubar alguém com a rasteira aqui. Muito engraçado, Domás. Ele dá um golpe também, não dá? Aquele cara lá. Uh, quase caiu na mão. Uh. Quase cair. Não, porque eu dei o emote errado. Eu dei o emote errado. Ai, mano, quase cair. Eu quase caí. Você derrubou um ou não? Ah, seu. Ele fica pulando direto, né? Só tem vocês dois, né? Ah, porque eu sempre mando esse emote. Tem que deixar sem emote, só... Não dá, papai, pra ser emote. Ah, mano, que saco você, carinha. Ele pula muito, né, esse cara aí. Não! Quase! Cuidado que você vai se matar daqui a pouco, hein? Ai, ele mandou me cair. Nossa, tá difícil, hein? Ah, não! Tá meio... Ai! Mano! Eu quase caí. Ele tem algum golpe? Não. Nenhum, só tem emote. Será que você vai? Caiu! Eu caí, mano! Quando você te empurrou, você caiu. Não, eu caí. Eu dei rasteira. Ah! Nossa, papai, mas eu amei essa rasteira. Muito legal, hein? Aham, bora. Olha, sem propaganda. Ah, é, sem propaganda, né? Fala, papai. Fala o código. As duas caveiras. Uma ruim, a outra... Só que agora... Papai, agora a pessoa dizia... Queria te dar uma rasteira? Dá. Eu quero muito. Agora eu vou focar no papai. Eu vou focar. Ixi, eu já sou ruim. Você vai focar em mim pra dar rasteira? Mas eu sou ruim também de dar rasteira. É, nada. Mas, papai, eu amei daquele cara lá que tinha... Que tava assim, tava o último. Aí... É, aquela cena foi da hora, aquela última. Ah, não. Isso que eu odeio. Isso que eu odeio. Sério, papai. Tô do seu lado. Ah, mano. Ah, não. Papai, já era, já. Já era? Nossa. Por enquanto, eu não vou dar, não, rasteira. Você tá em primeiro lugar. Boa! Derrubei! Derrubei! Derrubou o cara, mano. Papai, aqui, papai, nos cubos vai ser uma beleza. Dá. Papai, espera eu. Deixei. Espera eu, papai. Ai, meu Deus. Ah! Correizinho, eu tô indo correr. Eu tô indo aqui com o urso pular. Ah, mano. Oba! Cheguei em primeiro. Eu ainda não, papai. Eu ainda não cheguei. Ixi, tá vindo todo mundo, hein? Cadê você? Eu tô lá na... Sabe onde tem a estomela? Tô vendo, tô vendo. Eu queria dar uma rasteira no cara. Ufa, que expectativa que tava, viu? Nossa, eu achava muito que eu aprendi. Olha lá o pinguim, essas duas skins eu tenho. Eu tenho quase todas. Você tem quase todas as skins aqui. Você tem muitos skins. O quê? Você tem muitos. Aquela do cachorro ali, eu adoro ali. Não, é urso pular. Você tem? Não. Aham. É lendário. Vamos lá. E agora é boa pra dar rasteira, hein, filho? Sim. Eu vou focar no papai. Não, foca no papai. Nossa, papai, o cara pulou deitado. Deitado? É, papai, o cara pulou deitado. Sabia? É? Sim. Nossa, ninguém morre. Nossa. Aí, foi. Ufa. Morreu oito. Ufa. Morreu oito. Que bom. Ainda bem que agora é final. Final. Ixi, o meu travou aqui, meu. Só travou. Nossa. Eita. Yes. Agora vamos, hein? Será que o Lucas vai ganhar? Lucas, eu achei muito bom pra dar. Ah, papai, só tem umas partes lá, papai, que é muito bom. É? É, que o rasteiro é bom. Dá uma seriminha, dá uma seriminha, vai. Peraí, papai. Vai ter que esperar um pouquinho, porque carrega. Ah, é? Tem que carregar? Não é toda hora? Oh! Nossa, papai, eu quase perdi. Nossa senhora, eu quase perdi, papai. Ó, ó, agora. Quebrei, papai. Quebra também. É? Tá travando. Ah, destravou. Ah, papai. Ah, o meu travou, bateu ela na parede. Você é muito lindo. Papai, o rei quase se lascou. É muito bom. Olha, ainda anda um monte. Yes! Ganhou? Ganhei, ganhei. Ganhou, muito bem. Parabéns, hein? Ó. Sim. Vamos falar tchau pra galera? Sim. Galera, dentro do lado do canal, beijinho no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Parabéns, hein, filhão. Foi show de bola, hein? Sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti